E agora vamos selecionar aqui em volta, então damos um Ring, Ctrl Polygon, tiramos a seleção aqui dos polígonos, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima e aplicamos mais um Extrude. E é nessa parte que nós vamos fixar os parafusos. Então vocês vão ver agora que fica mais claro onde vão vir aqui a parte dos parafusos. Por fim, vamos fechar essa parte de cima e a parte de baixo que nós abrimos, aquele buraco. Então eu vou selecionar aqui essas duas Edges e vamos aplicar o Bridge. Mais uma vez, vamos lá embaixo na parte inferior, acima da cabeça aqui do cavalinho, selecionamos as Edges e aplicamos aqui o fechamento desse buraco. Mais uma vez aplicamos o Turbo Smooth e vejam que o resultado aqui está bem interessante. Se vocês quiserem voltar e alterar alguma coisa, é só deixar aqui o nosso Edit Poly abaixo. Na vista Front, vocês podem vir aqui por exemplo, eu percebi que aqui está um pouquinho fora, eu vou vir aqui manualmente e vou deixar um pouco mais suave essa curva. E o restante pode ser feito da mesma maneira. Vocês podem vir aqui, por exemplo, e trabalhar essas curvas aqui de acordo com o modelo. Muito bem, agora nós temos que deixar essa parte aqui um pouco mais rígida, essa parte aqui que nós acabamos de criar. Então eu vou deixar aqui a interação em dois, vamos voltar no Edit Poly, vamos fazer aqui um Ring, Connect com dois, segmentos e vamos afastar aqui através do Pinch. Veja que eu vou afastar quase que na borda. Mais uma vez Turbo Smooth, agora sim ficou muito interessante, muito bacana. Para a gente poder fazer as madeiras, eu vou carregar a próxima referência, então vamos carregar aqui as ripas, as madeiras, que são esses pontinhos azuis aqui e vamos salvar essa imagem mais uma vez. Vou salvar aqui como JPEG, salvar lá em cima do nosso banco, substituindo a imagem. E agora vamos abrir aqui a referência. Veja que a referência já foi atualizada. Vamos lá para dentro do Max agora e atualizou aqui dentro do Max também. Ok. O próximo passo é criar essas madeiras. Então eu vou vir aqui na vista front, vou criar um box. nesse momento eu não tenho muito o que fazer em relação ao tamanho do box. Eu simplesmente quero que ele fique nessa proporção que eu tenho aqui, não da lateral, tá? Então vamos na vista front mais uma vez. Vou deixar ele nessa proporção aqui, habilitar o C-Truth, Alt X e aqui através da escala do meu objeto vou trabalhar o tamanho dele. Eu vejo que através do tamanho nós trabalhamos a escala aqui perfeitamente. Ok. Aqui eu vou redimensionar um pouquinho esse objeto. Vejam que o nosso Snap ele está atrapalhando um pouco aqui a interação. Então vou tirar o Snap e vou deixar mais ou menos nesse ponto aqui, tá? Aqui está bem interessante. Além disso aqui eu vou criar aqui um novo objeto como instância. E esse novo objeto aqui eu quero deixar ele perfeitamente alinhado. Então vou voltar aqui na rotação, vou transformar a rotação em zero novamente aqui nos valores. Aqui eu acabei tombando, mas vou deixar aqui como 90 mesmo. Então vocês vão notar que aqui o nosso objeto agora está reto. Tem uma linha reta aqui certinho para esse objeto. E ele é um objeto instância. Então tudo que eu criar nesse objeto, o outro objeto lá na cena também terá. Então como vocês podem ver, nesse objeto aqui eu vou adicionar o modificador Edit Poly. Então nós temos o atalho Ctrl Shift U ou simplesmente aqui vamos no Modify List. Agora eu vou selecionar essas linhas de cima. Vamos aplicar aqui o Chamfer. E o Chamfer eu vou colocar um valor aqui de mais ou menos 4 ou 5 segmentos. Somente para deixar essa quina do banco aqui bem suave. Se vocês quiserem trabalhar na topologia mais correta, vocês podem ligar esses pontinhos aqui. Então só para mostrar para vocês, nós vamos manter aqui uma topologia mais fiel, digamos assim. Nós vamos fazer aqui alguns recortes nesse modelo. Aqui eu vou fazer um recorte, vou fazer um recorte também e para finalizar aqui um recorte. Ok. Nosso modelo ainda não está 100% Quad, o modelo aqui do assento do banco. Então eu vou selecionar esses polígonos. Vamos deletar aqui a nossa inversão, Ctrl I. Deletamos. E agora eu vou criar aqui uma cópia desse elemento. Então criamos uma cópia desse elemento. Vamos dar um Flip. Damos um Flip aqui. Selecionamos as duas bordas e vamos lá na ponte do Bride. E aqui unimos os dois objetos. E vejam que agora sim o objeto está 5% Quad. Quad. Totalmente Quad aqui nesse caso. Para finalizar, não menos importante, vou dar aqui um Ring, um Connect com dois segmentos aqui inicialmente. Depois eu posso fazer mais segmentos. Isso aqui é para quando eu aplicar o meu Turbo Smooth. Vocês vão notar aqui que o modelo vai ficar mais suave nas quinas, nas bordas. Vamos voltar a visualização aqui. Então vejam aí que este é o resultado. Ok. Voltamos lá no nosso modelo do banco. Agora eu vou começar a posicionar aqui os objetos. Então continuando criando as referências, as instâncias. Então vou pressionar o botão Shift. Vou criar o próximo modelo aqui. Vou rotacionar. E vejam que eu vou manter como instância. Então toda vez que eu criar, o nosso objeto aqui vai ser mantido sempre como instância. Então vamos posicioná-los todos aqui agora em volta do nosso modelo. Ok. Perfeito. Como vocês podem ver aqui, as madeiras foram adicionadas acima dessa estrutura. Falta somente o parafuso. Então para a gente poder fazer o parafuso, eu vou criar a partir de uma esfera. Vou criar uma esfera aqui e vou alinhar essa esfera ao meu Box. Então vejam aí que alinhei a esfera. Vou reduzir o tamanho dessa esfera inicialmente. Eu quero fazer aqui com que essa esfera simule a cabeça de um parafuso. Converter essa esfera como Edit Poly. Vamos deletar aqui parte dessa esfera e reduzir a escala. Então aqui agora ela já vai ficar semelhante aqui a um parafuso. Por fim, podemos criar aqui o restante do objeto. Então primeiro eu vou puxar aqui pressionando o botão Shift. Mais uma vez pressionando o botão Shift. Vamos criar aqui o que seria o corpo do parafuso. Então vejam que eu vou posicioná-la bem aqui acima do local, onde ela deveria ficar. Vamos adicionar aqui mais alguns Connects também. Vou colocar aqui dois segmentos. O valor Pinch, o valor mais alto. E no final aqui eu vou fechar um pouquinho. Como se fosse aqui a ponta de um parafuso. Perfeito. Aqui já podemos fechar essa parte da modelagem do parafuso. Para finalizar, vamos criar mais um objeto aqui na cena. Vamos criar um cilindro. Esse cilindro aqui terá seis lados. Em 8 segments, vou deixar como um. Vamos alinhar esses dois objetos agora com a ferramenta Align. Então alinhamos aqui XYZ centro com centro. E agora é só redimensionar esse objeto. Então vou redimensionar aqui a altura. Vamos visualizar aqui através do F3. E vou deixar aqui como se fosse uma porca. Então vamos selecionar esse objeto. Editar como editable poly. Aplicar aqui um inset. Ok, mais um inset aqui para o centro. Perfeito. Vamos selecionar aqui através de um ring. Um chamfer. O chamfer tem que ser um chamfer pequeno. Para não deformar o modelo. E aqui no meio aqui eu tenho que esferizar. Então seleciono essa borda. Vamos lá no Modify List. E vamos procurar aqui o modificador Spherify. O modificador Spherify aqui não adiantou muita coisa. Então vou fazer um pouquinho diferente essa tática aqui. Eu vou criar um objeto cilíndrico com essa mesma quantidade que nós temos aqui de segmentos. Então por exemplo, vou selecionar essa borda. E veja que temos 12 edges. Então vou tirar esse Spherify. Vou criar um novo objeto aqui. Por exemplo, um cilindro. Só que esse cilindro terá 12 lados. Então coloquei aqui 12 lados. Vou converter com o Edit Poly. Remover essa parte de cima. Vou deixar somente essa borda aqui. Alinhamos ao nosso objeto. Vou reduzir aqui através da escala. Veja que eu vou reduzir bastante aqui a escala. Vamos juntar os dois objetos através da ferramenta Itet. E agora selecionamos as bordas de ambos. E aplicamos a ferramenta Bride. Então vamos em Bride. Veja que agora temos a união dos dois objetos aqui. Ficou bem simples para poder deixar essa borda mais arredondada. E como podemos ver aí, podemos deformar a qualquer momento. Então aqui eu vou excluir esse polígono. E aqui podemos concluir a modelagem do nosso parafuso. Ok. Posso deixar aqui nessa parte. A parte de cima aqui eu posso fazer através de uma simetria. Então a simetria aqui vai me dar uma precisão maior nessa modelagem. Vamos ativar a simetria aqui e o eixo central dela. Converto com o Edit Poly mais uma vez. Seleciono essa linha central e chanframos. Vou poder criar aqui mais alguns segmentos. Ok. Nesse objeto aqui eu já posso aplicar o Turbosmult. Vou poder ver como que vai ficar. Então aplicamos o Turbosmult. E temos aqui o que seria a porca. Fechamos essa parte de dentro aqui também. Com o Bride. Ok. E o tamanho fica a critério aí de cada um. Vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui. Vou tirar o Turbosmult. E vou unir esses dois objetos. Tanto o parafuso quanto a porca. Por fim. Nós vamos unir o parafuso e a porca à madeira. Então com a ferramenta Itet. Eu vou unir a madeira. Vou unir na porca. No parafuso e na porca. Então com a ferramenta Itet. Vamos juntar aqui os dois objetos. E como vocês podem ver lá nas nossas cópias. Nós temos aqui o mesmo exemplo. Nós temos aqui o parafuso já aplicado. Próximo passo aqui. É jogar esse parafuso um pouquinho para a esquerda. Então vou jogar aqui para a esquerda. Para que ele encaixe. E reduzir o tamanho dele também. Porque o tamanho aqui da porca. Especialmente ela está grande. Então vamos tentar aqui selecionar externamente essa porca. Vamos selecionar aqui através dos polígonos. Aplicar alguns grons. E aqui eu vou reduzir o tamanho dessa porca. Tanto na horizontal. Quanto na vertical. Então vejam aí que a porca agora reduziu o tamanho. Por parafuso eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou dar um gron. Vejam aqui através do F3. Que eu vou reduzir o tamanho dele. Para que ele acompanhe aqui a proporção da porca. Vamos ver como que está lá nas nossas referências. Perfeito. Agora a porca ela está entrando para dentro aqui do meu metal. Então vou selecionar a porca aqui. Através da minha referência. Vou até deixar mais próximo para que vocês percebam melhor. Vou selecionar a porca e vou descê-la aqui em relação a essa direção. Na direção Z. E aqui nós temos o nosso objeto já modelado. Lá no modelo real nós temos esse parafuso passando em somente um lado. Mas vocês podem passar nos dois lados também. Então vamos selecionar aqui o nosso modelo. Vou levar um pouquinho para o lado aqui para ficar mais fácil. Selecionamos aqui os pontinhos de vértices. E agora copiamos o nosso objeto. Então aqui fica bem fácil. Só copiar ele. Copiar o elemento. Copiamos aqui para o lado. E veja que o parafuso foi adicionado perfeitamente ao banco. Agora é só fazer aqui o tamanho do nosso banco. Só aumentar o tamanho. Então para a gente poder aumentar o tamanho e deixar mais ou menos em uma proporção. Eu já vou criar aqui as duas bases. Então vamos deixar aqui mais ou menos nesse ponto aqui a outra base. A base da cadeira. Selecionamos o nosso objeto de instância. Que vai trabalhar aqui o tamanho. Vamos aumentá-lo agora selecionando os pontinhos de vértices. E vejam aí que ele vai aumentar perfeitamente para a gente. Aqui também eu vou aumentar um pouquinho. Deixar uma borda aqui nesse banco. Ok. O banco está pronto. Como vocês podem ver o parafuso não foi criado lá do outro lado. Então eu vou fazer o seguinte. Vou deletar essa instância. Seleciono os outros objetos aqui na minha cena. Vou converter como Edit Poly. Para poder tirar a instância desses objetos. Só convertendo já tira tudo. E agora eu vou unir através da ferramenta Intet. Então vamos selecionar aqui o primeiro objeto. Vamos vir aqui em Intet. E juntamos aqui aos seguintes elementos. Vamos tentar uni-los aqui. Vamos fazer aqui primeiramente. Vou fazer uma inversão aqui de seleção. Para ficar mais fácil. Vou isolar esses objetos. E agora sim fica mais simples. Vamos lá em Intet. List. Selecionamos toda a nossa lista. E vejam que o banco está pronto. Para finalizar. Nós podemos fazer uma simetria desse banco aqui. Então primeiro eu tenho que centralizar o ponto pivô. No caso aqui é Effect Pivot Only. Center to Object. E finalizamos através de um Symmetry. Então através da ferramenta Symmetry. Ele vai copiar os parafusos para o outro lado. Como podemos ver aí. Perfeitamente temos os parafusos adicionados aí. Em ambos os lados. Bem pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. É uma videoaula que é um pouco complexa. Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar aí. Se ficar alguma dúvida. Entre em contato conosco. Nós temos lá os canais lá no nosso site. E também temos o comentário lá no YouTube. Caso você queira deixar aí sua dúvida. Ou até mesmo sua sugestão de algum tutorial. Ou alguma videoaula nova que nós possamos postar para vocês. No mais eu deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês na próxima videoaula. Aqui do site de FxTotal. E aguardo vocês na próxima.